Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está na África do Sul para a quinta cúpula do BRICS que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Entre os temas de debate, a discussão sobre a criação do Banco de Desenvolvimento e a consolidação das relações comerciais entre os países que compõem o bloco. A cidade de Durban, localizada na costa do Oceano Índico e que em 2010 sediou no estádio Moses Gabida sete jogos da Copa do Mundo, nesta semana volta a ser foco das atenções mundiais com a quinta cúpula do BRICS. Em cima do arco do estádio, a 106 metros de altura, já é possível ver o Centro Internacional de Convenções, onde o evento será realizado até esta quarta-feira. No local, cerca de 3 mil policiais fazem a segurança do público. No encontro de dois dias, o grupo vai discutir formas de enfrentar a crise econômica mundial e ainda continuar crescendo em 2013. De acordo com o Itamaraty, a quinta cúpula do BRICS pode marcar o lançamento da negociação para criar um banco de fomento para investir em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós chegamos à conclusão que é necessário termos um banco de desenvolvimento dos BRICS, embora já haja outras estruturas de financiamento, já existem alguns outros bancos multilaterais, mas que não dão conta das necessidades que temos pela frente. Nesta terça-feira, como parte das ações da quinta cúpula, intitulada BRICS e África, parceria para o desenvolvimento, integração e industrialização, os bancos centrais do Brasil e da China assinaram um acordo bilateral de troca cambial em moedas nacionais. O chamado swap de reservas entre real e yuan vai valer para operações abaixo de 60 bilhões de reais e chega para facilitar o comércio bilateral entre os dois países. Será um grande avanço na área financeira que vai aproximar mais os nossos países dentro de uma pauta de uma atuação econômica recíproca mais ampla. As economias emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são as principais responsáveis por puxar o crescimento global. Ainda assim, a avaliação aqui em Durban é de que é preciso superar desafios. Primeiro, consolidar as relações comerciais entre os nossos países. Segundo, ajudar o continente africano. Essa é a parte da pauta importante desse encontro. E terceiro, aí sim, investir mais mutuamente. No caso do Brasil, isso é importante. Nós estamos com vários pacotes de infraestrutura colocados, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que é uma oportunidade também de captar investimentos para o Brasil vindos dos parceiros do BRICS. E amanhã, a presidenta vai discursar na plenária da cúpula do BRICS, que está marcada para as 11 horas da manhã, no horário de Durban, 6 horas no horário de Brasília. Você acompanha ao vivo aqui pela NBR a transmissão do discurso da presidenta. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho